Na terra do ouro, o Cabrito é rei Na terra do ouro, onde o Cabrito é rei Nas terras do anhoso, há um derbe a disputar Jesus Glorioso, Vitória quer gozar O Rui chegou à Póvoa, num carro de hoje Mas só veio ele porque não cabiam dois Jesus quer ganhar, mas não vai conseguir Com o Rui a comandar, ninguém o vai destruir Este frente a frente do Jesus e do Vitória A Póvoa de Lanhoso ficará para a memória Na terra do ouro, onde o Cabrito é rei São José Patrono e em Março lá estarei O Cabrito majestoso no campo a saltitar Num jogo estrondoso, a panela vai parar O Vitória quer ganhar, Jesus a desesperar Procuram o Cabrito que a glória lhes vai dar Na terra da heroína, a bola a decorrer Cabrito da irina que o Jesus quer comer Amém O papel de filigrana que eles querem ganhar Mas se tu tens o Ferrari, tens que ter mãos para o guiar Jesus a joelhar, o cabrito quer mudar Antes de finalizar, ele começa a chorar Atenção cambada, está na hora do apito Saiam todos da bancada, vamos comer o cabrito Na terra do ouro, onde o cabrito é rei São José Patrono e em Março lá estarei Vemos mais cantos, mais posse de bola Comigo este cabrito bateu no topo Olhem nos meus olhos generosos e digam lá Cabrito cabrito é na palma de Lanhoso Sim Papa, este cabrito a São José é o melhor do mundo O bicho, o bicho do cara tem bobaixinho O bicho do cara tem que ocupar uma coxinha do Pilar aqui da palma Quem que amou? Minha minha mãe Tá sempre inventado 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 Tá sempre inventado